Gente, começaram mais um novo mundo do YouTube do Rá, apresentado por um vídeo profissional do vídeo. Espero que vocês gostem do like e dê uma inscrição para mais de um novo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que isso é importante para vocês? Mais importante do que os amigos? Em vez de se preocupar sobre elas, você deveria perguntar sobre ela. Kairi! Isso é certo. Enquanto você estava se divertindo, eu finalmente encontrei ela. Não tão rápido! Não tem uma espécie de descanso sobre minha espécie, garoto! Riku, por que você está com o Heartless? O Heartless me obedece agora, Sora. Agora eu não tenho nada a espécie de descanso. Você é estúpido! Mais ou mais, eles vão se descanso seu coração! Não tem chance. Meu coração é muito forte. Riku! Eu também comprei algumas outras coisas. Como esse, por exemplo. Você pode ir ver seus amigos agora. Vamos lá. Vamos lá. E guarda-se de Kairi. Até que estamos prontos para chegar. Não, Cap'n. Não, Cap'n, Cap'n. Não, Cap'n, Cap'n. Tinkerbell, what took you so long? Great job. So you found Wendy? Hold on. There was another girl there, too? Are you crazy? There's no way I'm gonna leave Wendy there. Uh-huh. She must be pretty jealous. Ow! Come on, Tink. Open up the door. Ahem. Hmm. I'm Peter Pan. I'm Sora. Okay. We're in this together, but only till we find Wendy. I'm so alive, okay? Come on. Come on. Come on. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Just hold on! Wendy? Yes? Is there another girl in there with you? Oh, why, yes. But she seems to be asleep. She hasn't budged an inch. Kairi? Kairi! Boo! Boo! Wendy! Hey, let's get up there! I opened the roof, the first of the roof of the tree. We'll save a lot of them. Okay, let's move on. Let's go! See you! Riku, espera! 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 Riku, 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Come on, Gabi! Come on! Come and hit him! You're not just the other hand! Fire! Take that! Come on! Come and hit him! Take that! Come on! You'll not get the other hand! 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 Go in and out! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Get down! Come on! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Para dores, dê-me para satisfeitos. De novo, torneio poliseira, nosso próximo vídeo. De novo, poliseira. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.